Paz do Senhor a todos, tudo bem? Eu sou o Léo da Lau. E eu sou a Lau do Léo. Queridos, pergunta da última semana. Queridos, pergunta da última semana. Dentro do relacionamento conjugal e familiar, é melhor ser feliz ou ter razão? Ter razão. Por quê? Porque alguém tem que ter razão. E geralmente quando brinca eu quero ter razão. Não, geralmente é o homem que tem razão. O homem que é o sacerdote. Na verdade isso é discussão pra mais de metro. Sempre vai ter aquele que vai querer dar a última palavra e querer ser o dono da razão. Mas a verdade é que as mulheres hoje em dia precisam ter um pouco mais de sabedoria na hora de estar falando com seus maridos. Uma das coisas que a gente percebe em alguns tratamentos que a gente faz com casais é o homem reclamando que a mulher tenta tirar a sua hombridade. E isso não é legal. Porque quando você desafia o homem, quando você bate de frente com ele, você está desafiando ele, ele sente a sua hombridade desrespeitada. E aí é onde ele fica inflexível. Geralmente as mulheres elas são mais flexíveis em relação a isso. Elas conseguem recuar quando elas percebem que a atmosfera está ficando difícil. A mulher ela é a aliança entre o homem, entre o pai e o filho, entre a família e Deus. Ela consegue fazer essa harmonia. Ela consegue fazer essa junção. Mas quando ela não age com sabedoria, ela perde esse poder. Deus é tão bom, mas tão bom, que ele deu esse dom pras mulheres de sabedoria. Em nome de Jesus. Glória a Deus por isso. Não é por acaso que a Bíblia nos ensina que a mulher sábia edifica o seu lar e a tola a destrói. E infelizmente nós temos encontrado muitas mulheres que não estão sendo sábias. Não vou dizer que elas estão sendo tolas, mas elas não estão sendo sábias. Exatamente porque elas querem medir forças com seus maridos. Mulheres, em nome de Jesus, não faça isso. O verdadeiro papel de uma mulher, não só cristã, qualquer outra mulher, de qualquer outra religião, ela não deve se posicionar afrontando o seu marido, por mais errado que ele esteja. É por isso que quando ela coloca essa sabedoria, esse dom dado a ela, a Bíblia nos ensina que esse dom de sabedoria foi dado à mulher. A mulher sabe que ele fica solado. Não é a mulher cristã. É a mulher sabe. Então seja, todas vocês têm esse dom. Queridas, ganhem os seus maridos, pelo exemplo. Ganhem os seus maridos sem precisar pressioná-los em alguma situação. Tem mulheres que são tão inteligentes que, pelo exemplo, ela consegue mudar a opinião formada do seu marido. E aí, como que isso acontece? É, e uma das coisas que a gente percebe muito é que a mulher, na verdade, ela é a primeira que dá o passo para poder buscar ajuda. A gente percebe em alguns, nos cursos que a gente dá, a maioria dos casais que vêm até nós, geralmente, quem deu o primeiro passo foi a mulher. É a mulher que sugere tratamento, às vezes, com uma terapia de casal. É a mulher que busca a solução para o seu casamento. É a mulher que briga pelo casamento. A gente percebe essa vontade maior por parte das mulheres em manter a solidez do seu casamento. A mulher, ela é mais intensa em tudo que ela faz. A mulher, ela é mais... Ela parece que puxa toda a responsabilidade para ela, porque ela já, naturalmente, foi colocada como auxiliadora. A palavra nos ensina isso. O Senhor fez a mulher como auxiliadora, para estar ao lado. A mulher, por instinto, ela já é ajudadora, é dela, de protetora, de cuidadora. Ela tem essa coisa linda que Deus deu para ela. E por função disso, até que as mulheres buscam mais ajuda. Só que, às vezes, mulher, você tem que tomar cuidado porque você não está conseguindo trazer ele para o que você quer porque você o está afrontando. E como o Léo disse, você não está agindo com sabedoria. Então, você seja calma, flexível. Nós já somos, naturalmente, na maioria dos relacionamentos, a mulher sempre é um pouco mais flexível e consegue recuar mais quando ela percebe que a coisa está fugindo do controle. Ela consegue recuar mais. Então, você, mulher, já tem esse dom. A palavra de Deus nos ensina que a palavra branda, ela acalma o furor. Então, não adianta você querer trazer... Eu recebo muitos recadinhos, às vezes, pelo celular. As mulheres dizendo assim, não consigo convencer meu marido. Meu marido não me ouve. E aí, quando eu vou conversar com elas, elas me dizem, ah, mas por que eu falo? Eu já gritei, eu já... Hum, aí você já percebe onde que está o erro. E quando a gente dá as dicas para elas, olha, vai por esse caminho, vai com calma, você tem talento. De repente, vem um recadinho, olha, conversei com ele numa boa e eu consegui convencê-lo e ele está no curso. Quantos não vêm dessa maneira, né? Muitos, mas infelizmente precisa chegar num momento de estresse para que a mulher entenda isso. O homem, ele é bruto, ele é machista, é ogre, é brucutu. Nossa, brucutu. É velho. Só quem tem mais de 40 sabe o que é um brucutu. Não é mais de 40, por favor. É. E na maioria das vezes, é a mulher que acaba entendendo isso, mas precisa passar por todo tipo de discussão e às vezes até brigas gravíssimas, a ponto até de quase separação. Então, em nome de Jesus, ponha em prática aquilo que Jesus te deu, mulher, que é sabedoria. Depois você passa esse vídeo para o teu marido também, assiste junto com ele, para que os homens tentem entender também o lado da mulher. Não é de hoje, sempre foi assim, sempre será. Duas cabeças sempre pensarão melhor do que uma. Então, os homens precisam deixar de ser um pouco machistas, descerem um pouco do pedestal, deixarem de achar que eles são o centro do universo, porque eles decidem, porque foram colocados como sacerdotes de suas casas. É bem verdade isso, mas aprenda a ceder. Aprenda a ouvir a voz da tua mulher, porque a tua mulher é sábia. E quando você dá atenção para a tua mulher, baixíssimas são as chances de vocês errar. Mas talvez algum homem que vai estar assistindo esse vídeo vai dizer para você assim, sábia aonde? Aí. Então é por isso que você precisa se autoanalisar. Muitas das vezes ganhar no grito não é a melhor solução. Vai para o joelho, busque sabedoria ainda maior da parte de Deus para que você tome as decisões certas e ganhe o seu marido pelo exemplo. Ganhe o seu marido por aquilo que você o convencerá sem palavras, às vezes, sem força, sem brutalidade, sem discussão. É bem verdade que as mulheres estão se empoderando cada vez mais, mas isso jamais deve ser usado para você amedrontá-lo, ou afrontar o seu marido. Lembre-se que uma verdadeira mulher cristã tem o seu marido como sacerdote da sua casa. Então, você como mulher sábia, continue edificando o seu lar, em nome de Jesus você vai ter o casamento curado para a honra e glória do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, seu casamento, e você tendo dúvida, manda um recadinho para a gente. Amém. A gente faz questão de estar, na medida do possível, respondendo a todas as questões que nos são colocadas aqui no canal, tá bom? Glória a Deus. Deus abençoe e até uma próxima. E março, março de 2020, início do curso Casados para Sempre. Todos que tiverem interesse em fazer, ainda temos vaga para as quartas-feiras. Maiores informações, liga pra gente lá no nosso WhatsApp, 119-6923-0872. Começa na primeira semana de março. Primeira semana de março. Fica rapidinho. Fique na paz. Até. Tchau. Tchau.